Oi meus amores, trago mais um vídeo dessa vez das Casas Bahia, faço a pesquisa de preços e mostro pra vocês! E olha quantas novidades por aqui para a sua casa, para o seu lar, para a sua família! E se você gosta desse tipo de vídeo, inscreva-se no canal! E deixa também seu like para ser recomendado o próximo vídeo! E olha isso gente, lave-seca de R$ 3.599,00 por R$ 3.399,00 ou R$ 12,00 de R$ 283,25,00, 11 kg! Por aqui eu achei essa Smart TV, 50 polegadas de LED, R$ 2.699,89 por R$ 2.099,00 ou R$ 12,00 de R$ 174,92! Tem até Bluetooth! Esse rack, gente, para a TV de até 50 polegadas, R$ 179,55 ou R$ 2,00 de R$ 89,78! E aí tem várias cores! Cama Box, mais colchão, R$ 899,00 ou R$ 10,89,90 tem outros modelos, tá gente? E olha a escova rotativa com cabo giratório na cor rosa, R$ 179,90 ou R$ 3,59,97! E olha o desconto, né gente? Esse secador, R$ 125,00 hoje, R$ 99,90 ou R$ 3,33,30! R$ 2,00,00, R$ 2,000,00! Esse outro modelo, gente, de R$ 2.100,00, de R$ 103,38,00, hoje R$ 74,90 ou R$ 2,37,45 na cor vermelha! Depilador, R$ 164,34,00, hoje você paga R$ 139,90 ou R$ 3,46,63 e ele é bivolt! Por aqui também tem o micro-ondas de 26 litros, R$ 397,00 ou R$ 4,99,25! E olha, meus amores, tanquinho, 12 quilos, de R$ 379,00 por R$ 369,00 ou R$ 3,123,00! 9 programas e filtro de fiapos e é na cor branca, tá? E aqui, gente, o MOP, facilita aí na sua limpeza, R$ 68,88,00, hoje você paga R$ 49,90! Balde cinza e verde, ventilador da Arno, vem com um suporte para repelente líquido R$ 179,00 ou R$ 2,89,50! Por aqui também eu encontrei o aspirador de pó R$ 149,90 ou R$ 5,29,98, turbo de 1.000 watts! E olha, meus amores, conjunto de panelas em alumínio e cerâmica, 5 peças, R$ 346,90 ou R$ 10,00 de R$ 34,69,00! E tem outras cores, tá, gente? Vi no azul, no roxo, no amarelo... Lembrando que as cores e produtos se esgotam a critério da loja! Aqui eu encontrei esse outro conjunto de panelas da Tramontina, da linha My Lovely, revestimento antiaderente, 5 peças, R$ 387,90 ou R$ 10,00 de R$ 38,79,00! E aí vem a tigela, caçarola, panela, frigideira e assadeira! Por aqui também tem esse outro conjunto de panela antiaderente, 8 peças, gente! Vejam só, R$ 265,90 ou R$ 10,00 de R$ 26,59,00! Vem até a bistequeira, leiteira, frigideira, caçarola e panela! Conjunto de panelas da Tramontina, 5 peças, aço inox, R$ 32,90 ou R$ 10,00 de R$ 32,99! Bem bonita, né, gente, essas panelas? E aqui eu achei a chaleira, né, decorada, R$ 199,00 ou R$ 10,00 de R$ 19,90! Bonita, né, um charme! Conjunto de xícaras de chá, 6 peças em porcelana, R$ 149,90 ou R$ 7,00 de R$ 21,41! Tem outros modelos e outras cores! Por aqui também a batedeira planetária, na cor vermelha, R$ 269,90 ou R$ 5,00 de R$ 53,98! 11 velocidades, mais turbo! E esse outro modelo de batedeira, 400 watts, na cor amarela, R$ 299,90! Hoje você paga R$ 283,32, R$ 5,56,66! Em cada vídeo eu trago uma cor e um modelo pra vocês! Liquidificador azul escuro R$ 192,80 ou R$ 3,64,27! Tem outras cores, tá, pessoal? Olha só, cafeteira da Arno, R$ 345,49, hoje R$ 299,90 ou R$ 5,59,98! Por aqui também eu achei essa fritadeira, R$ 359,90 ou R$ 6,00 de R$ 59,98! Frita sem óleo, veja a vantagem! Panela elétrica, pra 10 xícaras, R$ 129,90 ou R$ 3,43,30! Panela de pressão, Tramontina Vancouver, R$ 149,90 ou R$ 7,21,41, na cor cereja! Ferro, gente! Ferro a vapor, Cerâmica Glass com spray, R$ 69,90 ou R$ 2,34,95, na cor roxo! Olha isso, essa panela super moderna da Tramontina, R$ 186,90 ou R$ 9,20 e R$ 77,00, 32 cm da linha My Love! E olha isso, gente! Espagueteira da Tramontina, mais uma peça da linha My Love, R$ 149,90 ou R$ 7,21,41. Revestimento antiaderente, Starflam! Olha esse aparelho de jantar e chá da Oxford! 20 peças de R$ 329,90 por R$ 319,90 a R$ 10,31,99! E aí vem 4 peças de cada, né? Pratos rasos, fundos, sobremesas, xícaras e pires, gente! Uma gracinha, né? Mais um aparelho de jantar, chá e sobremesa, 20 peças, de R$ 264,60 por R$ 219,90 a R$ 10,21,99. Aí vem pratos rasos, fundos de sobremesa, xícaras de chá e pires. E olha só essa decoração! Por aqui aparelho de fundi, gente! 10 peças, R$ 118,69, hoje R$ 109,90 ou R$ 5,21,98. Escorredor para 20 pratos da Brinoc. Aço Inoc, R$ 159,90 ou R$ 8,19,99. E aí, gente, vem, olha só, suporte para talheres, dois andares. E você que quer deixar também sua sugestão de vídeo, deixe aqui no canal. E no próximo, eu trago a opção que você me pediu. Eu encontrei aqui o faqueiro, 30 peças, R$ 44,90, duas de R$ 22,45 e cada vez que eu posto, trago uma cor ou uma opção. E é isso que eu pude mostrar aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço a todos que têm deixado aí seus comentários, sugestões. Aqueles que estão chegando, se inscrevendo no canal, sejam bem-vindos. Meu muito obrigado a todos que estão aí comigo já por algum tempo. Meu grande abraço pra vocês. Não esqueça de deixar aí o seu like. E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!